Homer Multimarcas, você encontra seu carro, o que você quer de marcas e modelos está aqui? É, zero quilômetros, ou usado, tá tudo num lugar só, porque aqui é o cloninho do Parque São Lucas, então é tudo igualzinho pra você aqui na Homer Multimarcas. Ô cloninho, vai, oferta. Vamos lá, você que tá procurando uma maré HLX 2.4 2001, completa mais CD Player, por apenas R$ 29.900 e tem um montão nessa baixa de preço. Nessa baixa de preço você encontra muito mais, agora fala outro carro. A Astra GLS 2.099, completa por apenas R$ 21.900 e tem um montão nessa faixa de preço. E tudo isso na Homer Multimarcas, fala o endereço. Avenida Marquês de São Vicente, 1930, junto com o viaduto do Bompeia. Telefone. 3879-7199. Vem correndo. Seu usado, seu zero, é aqui, Homer Multimarcas.